Nós queremos contar-vos a nossa história. Nós éramos pessoas pacíficas que viviam em amor e carinho uns pelos outros e pela nossa terra. Para nós, o material não era a coisa mais importante. Nós partilhávamos uns com os outros. Nós não tínhamos inveja ou ciúme. Essas características barra estados emocionais apenas foram acrescentados mais tarde. Isso foi criado pela ganância humana. Nós éramos um povo que tinha feito um longo trabalho na nossa evolução espiritual. Por conseguinte, nós compreendíamos uns aos outros. Uns eram escolhidos para mostrar o caminho, outros eram extremamente bons em curar. Nós vibrávamos numa frequência bastante elevada e conseguíamos viver muito mais tempos do que vocês conseguem atualmente na terra. Para vocês, o tempo é um fator limitador. Vocês contam o tempo. À medida que o tempo passa, o vosso físico envelhece. Nós nunca fizemos isso. Nós não mediamos o tempo. Nós deixávamos que a energia nos preenchesse. Nós tínhamos um conhecimento superior sobre o cosmos, os seus habitantes e as energias do universo. Universo que vocês não veem. Sim, sendo bastante honestos. Vocês não veem nenhuma fração de tudo que vos rodeia. Vocês são tão limitados na vossa consciência. A maior parte de vocês não acredita ter outras existências perto do vosso planeta. Errado, errado, errado. Muitos outros, daquilo que chamais de planetas, estão perto do vosso planeta. No vosso planeta, outras civilizações vivem. Vocês acreditam que o vosso planeta é habitado apenas por humanos, aquilo que chamais de carne e osso. Se mudarem de frequência, conseguirão ver os outros. Nós viemos para vos ajudar no aumento da vossa frequência. Nós viemos para vos ajudar a ver e compreender que oportunidades vocês têm. Oportunidades estas não só na vossa exploração, mas também em desacelerar, desacelerar o vosso envelhecimento físico. Queremos aumentar o vosso conhecimento. Estais prontos para o receber. Uma nova era começou. Nós estamos à vossa volta todo o tempo. Nós somos os vossos protetores, e o trabalho para aumentar a vossa energia, começou há muito tempo atrás. Vemo-nos mais tarde. Luz e amor. Luz e amor. Luz e amor. O que é isso?